Mariquinha Eu venho da cola e eu quero o fuleiro que é tudo legal, tudo fuleiro e só, um só Quem é da cola? Vou sair no campo a tudo Mariquinha, vem comigo, fã dola 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 Um passo à frente, dá-lhe dá, um passo atrás, dá-lhe dá Mãos na cabeça, dá-lhe dá, dá bom demais, dá-lhe dá Um passo à frente, dá-lhe dá, um passo atrás, dá-lhe dá Mãos na cabeça, dá-lhe dá, dá bom demais, dá-lhe dá Frente, atrás, ok Mãos na cabeça, vamos lá, isso é que até faz Frente, atrás, ok Mãos na cabeça, vamos lá, isso é que até faz Mariquinha, vem cá, vem cá, vem Mariquinha Vem do Cassiês, vem do Cassiês aqui Vamos lá, vamos lá Vai headedar aqui Vamos lá Mariquinha, vem comigo Bunola Mariquinha, vem comigo do канola Mariquinha, vem comigo do канola Mariquinha, vem comigo, brangola Mariquinha, vem comigo, brangola Mariquinha, vem comigo, brangola Mariquinha, vem comigo, brangola